Música Boa tarde pessoal, boa tarde, boa tarde Estou saindo aqui do bairro São Bento Com destino a praça do Iterno da Parque E vou pegar Rodolfo José Pinho Depois a continuação da rua Bahia Meu bairro está indo a Parque E vamos até a praça do Itangar hoje, domingão Estou a fim de ter um relax Bem sossegado e bem tranquilo Tá bom pessoal? Então me acompanhe nessa jornada Vou ter a praça Lúdio Martins Coelho Filho Conhecido também por Praça Itangar Todo mundo conhece por Praça Itangar É uma área muito bonita, muito verde Fica situada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Possui pista de Cooper e Osques Além de um parque infantil Ali pode ser encontrada nascentes de água cristalina Está localizado entre as ruas Xaíde Scarfe e Antônio Oliveira Lima E teve uma história semelhante a muitas outras praças E não só aqui, mas como o Brasil todo na capital Após sua inauguração foi aos poucos sendo abandonada, depredada e finalmente ocupada por medinos E desocupados Após receber uma reforma geral feita pela prefeitura municipal A praça foi adotada pela Fundação Laios de Educação e Cultura Fulec Em 16 de Junho de 1991 Atualmente a praça esmanja beleza, vida e riqueza cultural Vocês vão ver, só queria pedir perdão pra vocês E a parte principal Que é o verde, que é o rosa A cama tremeu muito a imagem Não sei porquê, por qual motivo Se foi interferência do Dar um radiomador, algum sinal, sei lá E na hora você não percebe que você está gravando Só vou perceber agora na edição Mas espero que mesmo assim Vem pra vocês ter uma emoção Que é a praça do Itangar Tá indo à tarde Vamos lá. 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 Nathuriza Mostra Qualquer dia da semana que você vem aqui É sempre limpinho assim Sempre essa paz Tranquilidade Muita gente vem aqui pra sentar, relaxar Colocar os pensamentos em dia Ler um pouco Esse silêncio gostoso Campo Grande é uma cidade silenciosa O povo daqui não gosta muito de barulho Sempre tem uns Sempre tem alguns idiotas que gostam Domingo no parque Aqui nós chamamos de praça Você que gostou Deixa um joinha Tá pessoal Não esquece de assinar o canal Que isso é muito bom pra gente Muitas pessoas vem e assiste um vídeo Assiste um vídeo Assiste três vídeos Quatro, cinco vezes Pra assistir os vídeos dos canais E não assina o canal Não custa nada É de grátis Assina o canal Assina o canal É muito bom pra gente Porque senão não tem motivo A gente tá fazendo vídeo O youtube não dá prestígio pra gente Se não tiver Os seguidores Então siga o canal Assina É muito bom pra gente É muito bom pra gente É muito bom pra gente E pra você também Cada vez que a gente Coloca um vídeo no ar Você é o primeiro Sendo assinado Você é o primeiro A saber A natureza é muito bom Aqui saindo do outro lado do parque Nosso carro tá do outro lado do parque Então você domingo vem pra cá Passear com a família Lugar silencioso Gostoso pra você ler Conversar Desestressar E sentindo o cheiro da natureza Gostoso Muito bom